Bom, agora é o momento. Queria chamar no palco aqui minha queridíssima amiga, sensacional, Monique Kessouch. Muitas palavras não ditas, frases perdidas, flores no chão E o silêncio que fica, leva pra longe o que passou Sem intenção não existe mais, não vale a pena essa dor Enquanto a sorte me guia, vejo meus passos, tudo que eu sou Não sei onde vou, se eu não sei te encontrar Não tem mais calor, sem você nesse lugar Tudo que eu pensei, não contei, já se foi Vai ficar guardado nessa canção Muitas palavras não ditas, frases perdidas, flores no chão E o silêncio que fica, leva pra longe o que passou Se intenção não existe mais, não vale a pena essa dor Enquanto a sorte me guia, vejo meus passos, tudo que eu sou Não sei onde vou, se eu não sei te encontrar Não tem mais calor, sem você nesse lugar Tudo que eu pensei, não contei, já se foi Vai ficar guardado nessa canção Não sei onde vou, se eu não sei te encontrar Não sei onde vou, se eu não sei te encontrar Não tem mais calor, sem você nesse lugar Tudo que eu pensei, não contei, já se foi Vai ficar guardado nessa canção Eu vou ficar aqui pra assistir, tá? Deu vontade